Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma sobremesa com apenas três ingredientes. Cléia, quero comer um doce. Cléia, não tô com vontade de ter muito trabalho. Ai, Cléia, quero um doce. Como é que a gente faz? Pessoal, fica aí até o finalzinho do nosso vídeo e você vai descobrir como fazer uma sobremesa fácil, rápida e saborosa em apenas três minutinhos, quatro minutinhos, com apenas três ingredientes. Pessoal, uma delícia. Antes de mais nada, já vai deixando o seu like, pessoal. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, para não perder nenhuma receita nossa e compartilhe, né pessoal, com sua família e amigos. Um beijão para vocês. Pessoal, o que eu tô usando aqui? Eu tô usando bolacha maisena, achocolatado e creme de leite. Pessoal, vocês vão se surpreender com essa sobremesa. O meu creme de leite aqui, pessoal, eu já deixei na geladeira por mais ou menos uma hora, que é para ele ficar bem geladinho e já adiantar o processo, né, da nossa receita. Então, vamos lá, pessoal? Olha só. Tá, nós vamos aqui, pessoal, colocar numa vasilha uma caixinha de creme de leite. E vamos colocar aqui, pessoal, três colheres bem cheias de achocolatado, da sua preferência. Olha só. E vamos mexer, pessoal, até misturar todo o achocolatado no nosso creme de leite. Se vocês gostarem mais clarinho, vocês podem colocar um pouco menos. Eu gosto dele bem esculhinho, bem com gosto de chocolate mesmo. Olha só, pessoal. Então, nós vamos mexer aqui. E aí, pessoal, se vocês quiserem uma maior quantidade, vocês podem fazer com mais creme de leite e mais achocolatado. Vamos preparar, pessoal, a nossa sobremesa? Aqui eu tenho dois potinhos de sobremesa. Vocês podem fazer também numa travessa. Aqui em casa, pessoal, eu vou fazer potinhos individuais, porque eu vou fazer só um para mim e um para o meu marido. Mas vocês podem fazer o tanto que vocês quiserem, tá? E nós vamos colocar, pessoal, uma camada do nosso creme. Olha que prático e que rápido, pessoal. Vocês vão se surpreender com o sabor dessa sobremesa. Olha só, pessoal. Aqui nós vamos pegar a nossa bolachinha. Eu prefiro, pessoal, aqui para essa vasilhinha, bolachinhas já cortadinhas. Que aí elas já ficam do tamanho certinho aqui do fundo da nossa vasilha. Caso vocês queiram aí, pessoal, vocês podem colocar numa travessa grande e fazer com bolacha inteira. Vamos colocar mais creme. Gente, vocês não acreditam em como que fica gostosa essa sobremesa. Fica parecendo um pavê, sabe, pessoal? Vamos colocar mais gostinhos. Olha só, pessoal. Olha que bonito que fica o nosso mini pavê. Mais uma camadinha de creme. A gente vai afundando. Ele assim. E não precisa molhar a bolacha, não, tá, pessoal? Porque como esse creme é bem úmido, ele por si só vai molhar a nossa bolacha. E o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Eu vou pegar umas bolachinhas. Eu estou pegando três aqui. E com a mão mesmo, pessoal, a gente tritura ela assim, olha. Olha só para vocês verem. Que delícia que fica. E que bonito que fica o nosso pavêzinho. Olha aqui. E aqui, pessoal, a gente vai enfeitar a nossa sobremesa com a bolacha trituradinha. Olha só, pessoal. Vou mostrar para vocês como que está ficando a nossa sobremesa rápida, pessoal. Dificilmente a gente vai achar uma mais rápida do que essa, né? Aí aqui, pessoal, só para a gente finalizar com chave de ouro, a gente pode medir aqui na tampinha do achocolatado mesmo. Um pouquinho de achocolatado assim, pessoal. Dá uma meia colher de achocolatado. E vamos colocar aí na peneira. E dá uma peneiradinha aqui por cima do nosso doce. Para ele ficar... Opa, fiz uma bagunça. Só para ele ficar bem bonito, né, pessoal? E está pronta a nossa sobremesa, pessoal. Olha só, pessoal, que linda que ficou a nossa sobremesa. A gente agora vai levar ela para a geladeira por uma hora, tá, pessoal? E daqui uma hora ela está prontinha para comer. É só saborear. Uma delícia e fácil, né, pessoal? Essa não tem desculpa para a gente não fazer. Pessoal, eu espero que vocês façam a nossa receitinha. Vocês se surpreenderão com o sabor, pessoal. Façam aí. Aproveitem o sabor. Depois comentem aqui comigo se vocês gostaram ou não, pessoal. Eu desejo para vocês uma ótima semana, um ótimo dia. E um beijão no coração de vocês, pessoal.